Nas ruas muita movimentação. A segunda-feira começou com cara de sábado para os comerciantes. Isso porque muitos deixaram para comprar o presente do dia dos namorados na última hora. Hoje eu vou comprar com certeza. Para a última hora. E se não der o presente ele fica bravo? Ah, vai ficar bravo, né? Tem que dar, não tem jeito. Estou indo para comprar. E você, já comprou o presente? Vou ir comprar agora também. Durante todo o dia, as lojas ofereciam um tipo de vantagem. Descontos, brindes e sorteios de prêmios. Nesta loja de calçados, quem comprou concorreu a bolsas, acessórios e até a um jantar romântico. É uma data boa. O final de semana foi bom, foi um movimento legal. E hoje, segunda-feira, último dia, né? A gente está aguardando que é o dia dos esperados, que eles deixam para a última hora, né? Mas nesta loja, quem se desdobra é a vendedora, que tem que ajudar os namorados a escolherem o presente certo. Geralmente, os namorados ficam muito perdidos, mas a gente está aqui para auxiliar. A gente já tem uma formação mesmo para ajudar os namorados. Nesta loja, o setor que mais vendeu foi a perfumaria. O local oferece uma grande variedade de aromas e preços. Os perfumes importados são encontrados a partir de 40 reais e vão até 400 reais. O dia dos namorados não é a data mais forte para o comércio, mas é muito apreciada pelos apaixonados que costumam trocar presentes todo dia 12 de junho. Para atender a esse público, o comércio de poços deve ficar aberto hoje, até às 9 da noite. O namorado, como diz, tem o namorado desde o jovem até o namorado de 80 anos. Isso as mulheres e os homens também não deixam de esquecer essa data, né? É uma data romântica, né?